Essa é a jovem de 17 anos que acabou morrendo, ela não tinha nada a ver com a história e acabou sendo baleada, não só ela como a prima dela de também 17 anos, mas o caso aconteceu na cidade de Barredos, movimentou as forças policiais, tanto civil e militar, e suspeitos de homicídio foram presos. Aliás, todos já foram identificados. Cinco estão na cadeia, né, Quilher? Exatamente, cinco pessoas foram presas, Samuel, e uma continua foragida, viu? Elas são suspeitas de envolvimento na morte da jovem Bárbara Carolina Cantídio, de 17 anos, na cidade de Barredos. A jovem e a prima dela foram baleadas durante uma confusão e briga após o jogo da eliminação do Brasil pela Copa do Mundo contra a Croácia. Bárbara foi atingida por dois tiros e a prima dela, Débora Brasílio, de 17 anos, foi atingida também, recebendo alta após ser atendida. Permaneceu aí alguns dias internada. A polícia agiu rápido, prendeu alguns suspeitos, e o homem, apontado como autor dos disparos, está foragido, Samuel Sintra. Pois é, inclusive nós temos aí a fala do delegado Rafael Domingos, que faz um belíssimo trabalho na região, e também fala sobre os detalhes desse caso. Esses carros aí que você está vendo na tela do JR23, eles foram também apreendidos. Vamos ver o porquê. Havia seis indivíduos envolvidos nessa ocorrência, sendo que quatro deles se encontravam dentro do veículo Ford K no momento dos disparos. No domingo, a Polícia Militar, trocando informações com a Polícia Civil, conseguiu apreender o Ford K e prender um dos indivíduos, que seria o motorista do veículo no momento dos disparos. Esse indivíduo já tinha um mandado de prisão preventiva em razão de um outro crime. Na continuidade das investigações, nós conseguimos apurar a identidade dos outros cinco indivíduos que estavam envolvidos na situação, sendo três deles aqueles que se encontravam dentro do veículo, e dois deles que se encontravam dentro de um outro veículo, um Fiat Uno, que foi o veículo utilizado para levar a arma até as imediações do local dos fatos. Nós pedimos ao Poder Judiciário as prisões temporárias desses indivíduos, e hoje nós saímos para cumprir essas prisões temporárias, nós prendemos aí a maioria dos indivíduos, tendo apenas um indivíduo foragido, que seria o responsável pelos disparos. Os policiais continuam efetando dirigências para localizar esse indivíduo, então o saldo dessa operação, como junta com a PM, desde o final de semana, quando os policiais estão trabalhando, é de cinco pessoas presas por envolvimento direto ou indireto no homicídio, dois veículos apreendidos. Pois é, mais um belo trabalho, e é claro, uma situação lamentável com jovens aí que acabam perdendo as suas vidas.